Música Sente o fio da navalha na ponta da faca afiada Se falha já sabe o que é Os pitibuta na caça dos que mete marra Na hora que ferve volta de ré Sem falar das cavala que quando nós passa Comenta que sonho em ser minha mulher Se a minha dona descobre vai rolar Salseiro falou que só tá esperando o pé Eu nem dou bola, ela rebola Para na frente da tropa Olha na cara do trânsito E pede tudo que ela quer Se liga ou nada Aquele olhar de malvado Hipnotiza na encarada Morde o copo e fala que me quer A partir do momento é atração Então joga na pista o foguetão Codinome, morena, tentação Chavinha no ar do golfe, sapa E o doidão de barra Ele pina a gente joga na minha cara Tá com as amigas tropa das cavala Foda que sabe nem abusar e nem disfarçar Calma, não chega a fuma do menor Tá no toque mandando pra ela Talarico forte abraço se cola Do lado é poucas ideias Ela se joga no laço menor Com o pataco da chave de quebra Quando ela pensa que não vai me achar Eu tô lá na favela Ela dobola, ela rebola Para na frente da tropa Olha na cara do tralho E pede tudo que ela quer Se liga ou nada Aquele olhar de malvado Hipnotiza na encarada Morde o copo e fala que me quer Eu tô lá na frente Eu tô lá na pra frente Legenda por Sônia Ruberti